Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizado, eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo os números de uma pesquisa que foi feita no estado do Rio de Janeiro que ouviu eleitores sobre as suas preferências para a presidência da república e também para o governo do estado mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou aqui e não está inscrito ainda se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações se assistir esse vídeo e gostar, manda um joinha pra cima, mas vai que não gosta, pode acontecer joinha pra baixo, comenta, compartilha, tudo isso pessoal é muito, mas muito importante para que o nosso trabalho fure bolhas e cheguem mais pessoas que não conhecem aqui que aqui a gente sempre luta, como eu digo sempre, por um Brasil melhor pessoal, é o seguinte, o Datafolha ouviu 1.218 pessoas entre os dias 29 e 30 de junho e tem uma margem de erro de 3 pontos, para mais ou para menos na pesquisa presidencial, vamos começar por ela Lula lidera com 41% e Bolsonaro vem em segundo com 34, 7 pontos de vantagem então não dá para considerar um empate técnico aqui dentro da margem de erro Ciro Gomes vem em terceiro com 8%, coisa curiosa o Ciro marcou 8 em São Paulo, 8 em Minas e também no Rio nas três pesquisas que foram divulgadas pelo Datafolha Simone Tebet aparece aqui com 2, André Janones 1, Felipe Dávila, Sofia Manzano, Vera Lúcia também 1, Pablo Marçal, Eimael, Leonardo Pericles, Bivar, General Santos Cruz não pontuaram, 7% votariam em branco, nulo ou nenhum e 3% não saberiam em quem votar se as eleições fossem hoje Tata Folha não fez a pesquisa espontânea que é aquela que quem está entrevistando não apresenta a lista com os nomes dos candidatos essa pesquisa espontânea tem mostrado para nós que tem muita gente que simplesmente não sabe em quem votar quando a lista não é apresentada e quando a lista então é colocada ali para o entrevistado você tem o atual presidente que para o bem ou para o mal está todo dia na televisão para ser elogiado ou criticado ocupa os espaços e você tem Lula que é um ex-presidente que todo mundo conhece e conhece muito e tem gente agora que simplesmente faz um cálculo como ele é menos pior do que Bolsonaro quando você vê o nome dele está disposto a votar mas quando o nome não é apresentado você tem um patamar aí de 30 às vezes até 40, 45% dependendo do Instituto e também do Estado que simplesmente estão indecisos sobre a posição qual vai ser o candidato que elas vão escolher para votar em outubro é bom lembrar né, porque as eleições não são amanhã como os institutos né, porque pesquisa todo dia, toda hora pode causar na sociedade uma sensação de a gente tem que definir agora o voto eu digo sempre, não tenha pressa, avalie os candidatos tenha calma, espere os debates, espere as entrevistas e depois faça a escolha naquele que acha que de fato é o melhor e não o menos pior votem menos pior, em mal menor a gente faz no segundo turno quando aquele que a gente prefere não está nele isso aqui é pelo menos o que eu tento seguir vamos ver aqui então a rejeição vejam isso dos pré-candidatos à presidência da república Bolsonaro é o mais rejeitado com 52% vejam isso aqui lá no Estado do Rio de Janeiro de onde digamos assim politicamente surgiu Bolsonaro o que muita gente acaba observando e vendo que de fato ele não vai ter vida fácil nessas eleições eu tenho falado sempre para o bolsonarista que consegue ouvir e pensar um pouquinho refletir no cenário porque muita gente está com Bolsonaro agora só porque não gosta do Lula já não consegue mais defender o presidente agora é corrupção preços dos combustíveis subindo sem parar inflação de alimentos você tem uma série de notícias negativas que o bolsonarista olha e fala nossa senhora, não dá mais para defender o presidente então deixa eu ameaçar aqui que a volta do Lula vai ser pior para o Brasil não sei o que só que se insistir no voto do Bolsonaro vai acabar facilitando a volta do Lula que se apresenta aqui como digamos assim um nome que está meio garantido no segundo turno e o Bolsonaro não ganha dele lá segundo todas as pesquisas neste momento a não ser que o Bolsonaro consiga modificar muito o cenário agora eu tenho insistido num ponto que é Ciro Gomes é um candidato que está em terceiro então ele pode captar voto útil para crescer nas pesquisas e quem sabe para o segundo turno e se for contra Lula o Ciro consegue ter votos daqueles chamados progressistas também votos de quem odeia o PT porque o Ciro também critica o PT e o Lula e na verdade o Ciro faz críticas daquilo que de fato aconteceu em relação a tragédia na economia questão de corrupção muito diferente de alguns que se consideram de direita que espalham fake news, mentiras e isso não colabora com o debate que tem que ser feito o Ciro Gomes sim faz críticas em relação àquilo que de fato existiu e isso faz com que ele então consiga num eventual segundo turno ampliar mais para ter votos que sejam suficientes para derrotar o Lula Bolsonaro ficaria isolado então esse aqui é um ponto que eu convido o eleitor bolsonarista para pensar Lula é o segundo mais rejeitado com 42 e o Ciro tem a menor rejeição entre os mais conhecidos aqui 28 os outros como são menos conhecidos é normal que a rejeição seja menor Bolsonaro é reprovado por 45% 12 entrevistados e aprovado por 27 vejam que situação realmente crítica para ele vamos agora pegar aqui os números para o governo do Rio o Instituto testou dois cenários no primeiro aqui você tem Cláudio Castro do PL o partido de Bolsonaro que é o atual governador do estado vejam 23% Marcelo Freixo do PSB que é o candidato do Lula por lá aparece em segundo com 22 um ponto então estão tecnicamente empatados Rodrigo Neves PDT de Ciro Gomes aparece aqui em terceiro com 7 ele que foi prefeito de Niterói ele então está aqui agora com 7 e logo atrás Eduardo Serra daqui a pouco eu vou trazer um tweet para vocês refletirem Eduardo Serra do PCB aparece com 6% Ciro Garcia do PSTU com 5 Coronel Emir Laranjeira do PMB com 2 Felipe Santa Cruz do PSD também 2 Paulo Ganim do Novo também marcou 2 vejam votos brancos e nulos 22% pessoal realmente no Rio de Janeiro olha para o cenário aqui e nesse momento fala não, nesse eu não voto votaria branco ou nulo mas a gente sabe que pode mudar só que no Rio de Janeiro nas últimas eleições temos observado de fato um número muito alto de eleitores votando branco nulo ou nem comparecendo às urnas e a consequência disso é justamente a gente observar o cenário que a gente viu em 2018 Witzel o ex-juiz e tal que falou que ia acabar que tudo estava errado não sei o que e venceu sofreu impeachment hoje quem assumiu quem está no comando é Cláudio Castro que era vice do Witzel só para a gente ver o nível e não souberam responder 10% bom pessoal e aqui é o seguinte muita gente acha estranho o fato de Eduardo Serra do PCB um partido muito pequeno aparecer com 6% e o Ciro Garcia com 5% isso aqui tem se repetido também em algumas outras pesquisas nem todas e aí o Brizola Neto que é do PDT que apoia Rodrigo Neves que é pré-candidato do partido ao governo do estado fez um tweet ali bem duro disse o seguinte o Brizola Neto essa pesquisa do Data Falha é uma fraude escandalosa tenta induzir o eleitor ao erro forçando a barra de uma polarização que não existe no Rio de Janeiro Ciro Garcia com 5% Eduardo Serra com 6% como diria meu avô francamente o Brizola realmente falava muito esse francamente aqui de um jeito bem interessante realmente chama atenção que gostando ou não não estou avaliando aqui as ideias nada nada são candidatos muito menos conhecidos do que o próprio Rodrigo Neves para aparecer aqui um ponto dois pontos atrás então isso aqui realmente tem chamado a atenção algumas pessoas falam que às vezes os entrevistados são induzidos a algum tipo de erro algum tipo de confusão por conta dos nomes mas vamos ver como que fica daqui para frente e no cenário dois você tem Antony Garotinho aí o Marcelo Freixo ele lidera com 22 tem uma inversão ele tinha então antes 22 também agora continua com eles e o Cláudio Castro que tinha 23 oscila dois pontos para baixo e passa a ter 21 Antony Garotinho que é do União Brasil marca 7 Rodrigo Neves aparece com 6 Eduardo Serra 5 Ciro Garcia 4 Coronel Emir Laranjeira Felipe Santa Cruz e Paulo Ganim 2 Brancos e Nulos 20 não souberam responder 10 o Garotinho aquele mesmo ele está inelegível mas ainda está tendo uma mudança no entendimento do STF numa votação que pode torná-lo elegível falta só uma confirmação tudo indica que ele poderá concorrer nessas eleições e com a ajuda de quem? Nunes Marques o Cássio lá ministro STF colocado indicado por Bolsonaro vamos ver agora a rejeição Garotinho lidera disparado com 45 o Freixo vem em segundo com 29 e todas as pesquisas sem o Garotinho o Freixo lidera a rejeição mas nesse caso aqui o Garotinho conseguiu superar o Freixo Castro aparece com 19 Ciro Garcia 18 Emir 16 Eduardo 14 Felipe 12 Rodrigo 10 Paulo Ganim 7 então o Rodrigo chama atenção que ele está em terceiro no cenário sem Garotinho e ao menos ajeitado entre os mais competitivos eu duvido que o Garotinho tentará o governo talvez ele opte por uma vaga mais segura tentando uma vaga como deputado e vamos aguardar e ver porque como diria o Brizola francamente porque a gente vê o Rio entrando de eleição saindo de eleição e fazendo escolhas que a gente vê ao longo da história nem precisa dizer muita coisa e o cenário nesse momento também é bem delicado merece uma atenção especial e muita conscientização da importância do voto para que as pessoas compareçam às urnas e escolha de fato o melhor para o Rio de Janeiro aí sim ser o Rio de Janeiro que o Brasil inteiro espera um estado mais seguro menos desigual com maior desenvolvimento isso é o que eu aqui de Minas Gerais torço para que aconteça lá pessoal então é isso eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal politizando